E aí pessoal, a Manuela, ela fez um exercício sobre funções e ela tá com uma dúvida dela e ela mostrou a resolução dela e eu vou mostrar a minha resolução. Manu, então dá uma olhadinha nesse material que eu preparei pra você, vamos lá? De olho! Então diz assim o enunciado que a Manuela mandou, dado f de 3x, peraí, deixa eu pôr um laser aqui, f de 3x igual a 3 vezes f de x e f de 9 igual a 27, então ele tá pedindo pra calcular f de 1, tá? Manuela, isso aqui é típica questão de valor numérico de uma função, tá? Então você vai ter uma função que é essa primeira aqui que ela deu, tá vendo? Que o enunciado deu, essa primeira, e você quer calcular f de 1, só que ele já deu o valor numérico pra f de 9, que vale 27. Então significa dizer, Manuela, que você vai ter que dar um jeito de utilizar essa informação, tá? Manu, acompanha meu raciocínio, acompanha. Na função dada, f de 3 vezes x, então veja, esse 3 vezes x tá dentro desse parênteses, e f de 9, o 9, também está dentro do parênteses. Então compare o que está dentro do parênteses. Eu tenho 3 vezes x aqui dentro do parênteses, e aqui eu tenho 9. Ora, Manuela, 3 vezes quanto, que é o x, que vai dar 9? Porque você tem que dar um jeito de utilizar esse dado. Então eu quero que dê 9. Então vamos lá, Manu. 3 vezes quanto, que dá 9? 1? Uhum, muito bem. 3, né? Então eu vou começar assim, ó. Para x igual a 3. Eu vou chutar para x igual a 3. Então, aonde tiver x, você coloque 3, tá bom? Então como é que vai ficar a montagem? Olha lá, f de 3 vezes 3 igual a 3 vezes f de 3. Veja o que vai piscar, Manu, para você entender aonde que eu substituí. Então, olha lá, foi ali que eu substituí, tá vendo? Onde tinha x, eu coloquei o valor de 3, tá bom? Então, por que isso, Bara? Para aqui dentro desse parênteses, desse primeiro parênteses, apareça, olha lá, f de 9. É porque 3 vezes 3 dá 9, não é verdade? E repetir tudo o resto, ó, 3 vezes f de 3, ok? Agora, f de 9, opa, f de 9 você tem, que é 27. Então, substitua, olha lá, 27. Para entender, olha aí, vai piscar, tá vendo? No lugar do f de 9, coloquei o 27, só substituir. Bom, esse 3 que está multiplicando o f de 3, ele passa para outro membro fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação, divisão. Então, vai ficar f de 3 igual a 27 divididos por 3. Aí, para, não fica 27 divididos por 3 igual a f de 3? Dá na mesma, tá bom? E 27 divididos por 3? Tcharam! Você descobriu que o f de 3 vale 9. Agora, veja, é a segunda informação que eu tenho. A primeira era que f de 9 igual a 27, agora f de 3 igual a 9. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a função original, que é essa primeira. E aqui dentro do parênteses eu tenho 3 vezes x. E eu já tenho que, aqui dentro, né, nessa última aqui, dentro do parênteses eu tenho 3. E aqui eu tenho 3 vezes x. E eu te pergunto, Manuela, mesma pergunta que eu fiz no início, hein? 3 vezes quanto que dá 3? O x tem que valer 1, não é verdade? Então, olha lá, para x igual a 1, substitua lá na função. Fica ou não fica assim? Olha, observe e veja que vai piscar. Eu substituí no lugar do x o valor de 1. Só isso. Mesmo raciocínio anterior. Bom, 3 vezes 1 dentro do parênteses dá f de 3, igual a 3 vezes f de 1. Só que f de 3 eu acabei de calcular, que vale 9. Para lá piscando, tá vendo? No lugar do f de 3 eu coloquei o valor que eu tinha encontrado, 9. Esse 3 que está aqui está multiplicando f de 1. Então, ele passa para lá, está fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então, fica f de 1 igual a 9 dividido por 3. Portanto, f de 1 vale 3. Essa é a resposta do teu probleminha, tá? Então, você errou ali no finalzinho, que eu vi as contas que você mandou e você errou ali, tá bom? Manu, espero que você tenha entendido e tenha percebido aonde você cometeu o erro. Mas gostei que você mandou a resolução para mim. É isso que eu quero. Quero ver vocês trabalhando, tá? Eu faço, sem problema, desde que vocês tenham tentado fazer. Fantástico, Manuela. Adorei, amei. Um beijo para você, filha. Tchau, bons estudos.